O BNA vendeu no mês de setembro divisas no montante de 601,9 milhões de euros. Este valor é inferior em 51% ao registrado no mês anterior e superior em 57% ao registrado no período homólogo. A empresa nacional de pontos foi adquirida por um consórcio privado formado pelas empresas angolanas Adissandra e Ferron e a chinesa CRBG, concluindo-se assim o processo de privatização que decorria desde fevereiro. O Ministério da Construção e Obras Públicas, que detinha a tutela da ANP, anunciou ontem um encaixe de 2 milhões de dólares. O Ministério da Economia e Planeamento lançou no Lubango, província da Uila, o Programa de Fortalecimento da Resiliência, Segurança Alimentar e Nutricional, em Angola, que visa erradicar a fome no país. Para o alcance das metas de erradicação da pobreza, o programa prevê uma agricultura mais inclusiva, rentável e sustentável para melhorar as oportunidades de emprego no meio rural. A taxa de câmbio média do Conza registrou uma variação, situando-se nos 301,216 para o dólar e nos 347,287 para o euro. O preço do petróleo terminou em baixa, apesar de que a produção da Arábia Saudita e da Rússia atingirem níveis recordes em setembro e encontrarem-se atualmente acima das respectivas cotas. O Brent perdeu 1,98% para 84,58 dólares. O governo chinês está a preparar uma emissão no mercado internacional de cerca de 3 mil milhões de dólares em obrigações do Tesouro. Esta será a terceira vez nos últimos 14 anos que o país vai emitir títulos denominados em dólares. A emissão poderá ocorrer já na próxima semana, nas maturidades de 5, 10 e 30 anos. Esta informação surge numa altura em que as yields dos títulos norte-americanos estão em alta. As principais bolsas europeias negociaram terreno negativo nesta quinta-feira, com a generalidade das cotadas do continente a registar em perdas. O índice de referência europeu, Eurostock 600, perdeu 1,08% para 379,68 pontos, numa sessão em que chegou a tocar em mínimos de duas semanas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto